Um milhão e meio, acordando duas da tarde... Peraí, querido, peraí! Você acha que todo mundo que tá aqui quer acordar às 5h da manhã pra cuidar da vaca? Você é preguiçosa! É o teu hobby! Você é preguiçosa! É o teu hobby esse! Viu aqui querendo acordar duas da tarde, achando que vai ganhar um milhão e meio? Ah, preguiçosa! Preguiçosa! Eu vou te falar uma coisa, meu amor! Eu crio a minha filha há 21 anos sem pensão de macho! Aqui é jogo! É, então vai se fuder com você, seu papaco! Porque ele não tem argumento, quer xingar! É, o teu argumento! Preguiçosa! A mãe que não cria, filho, sem dinheiro não é preguiçosa! Mas aqui é jogo! Aqui é jogo! Aqui você é preguiçosa! Tu só briga com mulher, seu bundão! Aqui você é preguiçosa! Bundão! Ei, está aqui porque é ex! Coitadinho! Só foi fazer trabalho porque foi obrigada! E todo mundo te falou que você não faz nada! Ah, obrigada! E você faz aqui por quê? Porque é obrigado, porque vale um milhão e meio! Que eu tenho iniciativa! Que eu tenho iniciativa! Que eu corro atrás, entendeu? Tá, coitadinho! Não fica esperando! Crescendo atrás de mulher, seu coitadinho! Preguiçosa, velho! Tá digno de pena! E venenosa! Você é bundão! Preguiçosa e venenosa! Bundão! Tá bom! Bundão! Quando eu sair daqui eu vou jogar, por que que tu separou? Ah, meu Deus do céu! Isso é homem que bate em mulher, meu amor! Ó! Isso é homem que bate em mulher! Isso! 10 minutos tu bate! Ó! Isso que você está falando, olha aí, ó! Meus administradores, pode pegar isso aí, ó! Quero ver ela provar! Meu amor! Ô, que grosseiro! É homem que é capaz de bater em mulher! Quero ver você provar o que você falou, tá? Isso é homem que bate em mulher! Você vai ter que provar a justiça! Tá bom! Tá bom! Isso você vai provar na justiça! Você nunca levantei uma mão pra mulher! Tá, tá bom! Nenhuma! Processa, vai! Processa, vai! Agora você, fofoqueira, fica esperando aí um príncipe encantado chegar e te bancar! Você que não é vínculo de nada, velho! Não! É o que que é? 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 Babaca! Não tenho medo de você não, Sol! Você vai me agredir? Me agrida aqui pra você ser expulsa! É o que que é? Deixa ela jogar o negócio de mim! Fica falando não! Babaca! Deixa ela vir! Esperando o príncipe! Se liga! Vai se fuder, seu babaca! Se liga! Que isso? Vai pro croto! Se liga! Se liga!